Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Filipe Oliveira e hoje trago-vos um vídeo em português. Realmente, já cá faltava, tinha-vos prometido que iria fazer um vídeo em português e acho que está na altura. O que é prometido é devido e, por norma, quando eu prometo alguma coisa, tenho sempre tendência a cumprir. Então, vamos falar sobre a fertilização líquida do aquário, mas primeiro quero deixar apenas uma pequena mensagem aos restantes subscritores do canal para que possam entender sobre o que se trata aqui. Este vídeo vai ser em português, para a comunidade português. Então, eu recebi muitas perguntas sobre a fertilização líquida. O inglês pode ser um problema para eles entender completamente o que eu já mencionou no outro vídeo. E, desta forma, eu vou gravar este vídeo em português. Espero que eles ajudem a muitos deles apenas a fertilizar os seus tanques e a se sustentarem com os seus aquários. Malta, então vamos começar. Primeiro, antes de falarmos sobre a questão das fertilizações, digamos que só vos quero explicar um pequeno pormenor. Eu faço aquascaping há mais de 20 anos e, durante este percurso, eu utilizei uma série, uma propenália de fertilizantes e também já passei pela fase em que os fazia em casa. Eu acho que é um processo de aprendizagem na aquarofilia em geral. E, obviamente, que aprendi a fertilizar e a ajustar as fertilizações dependendo do tipo de aquário que geralmente tenho. A marca ou a gama que vos vou trazer aqui é da SICAM. Eu tenho vindo a utilizar a SICAM nos últimos 2, 3 anos, mais ou menos. Isto um bocadinho por uma obrigatoriedade, porque na altura, na aquaflora, estávamos a utilizar a SICAM e, obviamente, teria que aprender ou saber como manusear os produtos dentro da própria gama e saber o que é que deveria de fertilizar em cada um dos aquários. Obviamente, para minimizar um bocadinho a manutenção, eu fui obrigado, entre aspas, a encontrar uma solução única para todos os casos. Desta forma, não é necessário trazer um papel, papelê, ler, que tenho que fertilizar com A, B, C, D, E, hoje ou amanhã ou depois. Então, tentei, de certa forma, encontrar uma rotina que agrade uma maior parte dos aquários, sem grande esforço e, acima de tudo, que permita fazer uma manutenção ao aquário apenas uma vez por mês ou a cada 45 dias. E, quando falo em manutenção, não estou-me a referir às trocas de água, à limpeza do filtro ou à limpeza dos vidros. Estou a falar em relação à questão das podas. Eu acho que isto é muito importante porque existe um mito muito grande e uma diferença de entendimentos entre a forma como se deve fertilizar. Há muitas pessoas que gostam de colocar todos os fertilizantes dentro do aquário, colocam ao monte e, depois, digamos que as plantas vão retirar aquilo que necessitam e o excesso será removido nas trocas de águas semanais. Digamos que, desta forma, eu o considero ligeiramente dispendioso e é quase como tirar dinheiro ao lixo porque, se a gente está a fertilizar com uma grande quantidade de elementos que não são necessários ou não são assimilados e, depois, sendo retirado nas mudas de água, obviamente que a água pode ser aproveitada e podem regar os vossos jardins, as plantas de casa, tudo bem, mas acaba por ser um fertilizante, digamos, caro para uma utilidade completamente diferente. Digamos que, desde esse processo e o facto de aligeirar um bocadinho a questão da manutenção ou a poda das plantas fez também que eu apreciasse o aquário de uma forma completamente diferente, deixasse de ser um escravo das podas, passasse a usufruir mais daquilo que, anteriormente, eram considerados plantas de crescimento extremamente rápido, passam agora a ser plantas de crescimento moderado, com mais coloração, mais robusto, mais volume, e que nos permite, também, de certa forma, usufruir mais do aquário por um período mais longo. Eu sei que muita gente tem tendência a não utilizar muito plantas de cal, gostam de utilizar mais entre os microsorums, porque isto, musgo, bucephalandras, anúbias, principalmente quando se está ligado mais à parte do diorama. Porquê? Porque, geralmente, o diorama baseia-se mais na parte do artscape e depois pinta-se com um bocadinho de verde todos os restantes detalhes e, obviamente, o caso da proporção e todos os fatores contam, e é normal, digamos que não necessite de uma poda regular, porque aquilo automantém-se durante bastante tempo e as plantas demoram muito tempo a crescer. Obviamente que, ao colocarem plantas de cal no vosso aquário, ou plantas que são nominadas como plantas de crescimento rápido, o que irá acontecer, obviamente, se vocês fertilizarem em grande quantidade, as plantas irão realmente crescer de uma forma muito rápida e, ao crescer de uma forma rápida, obriga-vos a fazer umas podas ou a podar as plantas a cada duas, três semanas. Porque, cada vez que vocês vão podar, vai demorar mais ou menos uma semana e meia até lançar os novos brotos e, depois, ao fim de duas, três semanas, já estão à superfície da água e, então, necessitam de podar novamente. Da forma como eu ajustei a fertilização dos meus aquários, permite-me, realmente, usufruir. Mais uma vez, vocês devem usufruir do hobby, porque o hobby foi criado, de uma certa forma, para nos ajudar a relaxar dos problemas do dia-a-dia e não para ser um escravo ou estressar sempre que aparece uma pequena alga aqui, uma pequena alga ali. Nós não podemos ficar dependentes do aquário, ok? Então, comecemos a falar, então, da parte da fertilização, mas, sem antes, temos que referir à questão das mudas parciais de água. Por exemplo, aqui no Porto, ou na zona onde eu moro, a água é, de facto, muito boa, de boa qualidade. Eu não tenho qualquer necessidade de usar a água de osmos. A minha água da rede vem com um pH de 7 a 7.2, com um GH e um KH que andam dos 13 e os 4 graus. É uma água messia, é uma água boa para aquários plantados, porque, se adicionarmos, geralmente, CO2 no aquário, a água tem tendência sempre a acidificar um bocadinho e as plantas crescem, realmente, com outro tipo de condições e mais rápido. No entanto, é necessário que vocês conheçam a qualidade da água da vossa rede para evitar problemas de maior. Isto porquê? Se a água da vossa rede já contém macronutrientes, e o que é que são macronutrientes? São nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio e cálcio. Se a água da vossa companhia já é muito rica nestes elementos, obviamente, se vocês fizerem uma muda de água parcial por semana de 50%, vocês já estão a fertilizar o vosso aquário. Agora, se, eventualmente, a água da vossa rede é demasiado dura, e o que é que significa demasiado dura? Se a água exceder os 15 graus de durezas gerais e carbonatadas, o que vai acontecer é que as plantas terão alguma dificuldade em se desenvolver. E, contudo, nessa situação, acima de 15 graus, e também dependendo do tipo de rochas que vocês possam usar no vosso aquário, tem tendência ainda a subir ligeiramente as durezas. As plantas, a partir de 15 graus de durezas carbonatadas, têm uma tendência a hibernar. Quer dizer que, se vocês fertilizarem muito o vosso aquário, se as plantas estão num estado de hibernação, se não estão a fazer a fotossíntese por completo, o que irá acontecer é que as vossas plantas não irão assimilar os nutrientes e acaba por ficar biodisponível na água e leva ao aparecimento de algas. Por isso, vocês têm que ser conhecedores da água da rede. Geralmente, no website da companhia que vos fornece a água, tem uma indicação sobre os parâmetros da água que vos fornece. Também tenham em atenção se eventualmente a água cheira a cloro, ou se tem muito cloro ou cloraminas. Então, para isso, quando vocês fizerem a muda de água, adicionem prime e depois voltam a encher e não haverá problemas. Mas, primeiro, certifiquem-se do tipo de água que vocês têm. Depois, consoante essa água, vocês podem optar por uma fertilização composta ou por uma fertilização individual para comatar as deficiências que a vossa água não traz. Ok? Então, vamos começar pelos aquários de baixa manutenção. Os aquários de baixa manutenção, basicamente, utilizam plantas de risoma. Ou não necessariamente, mas vamos considerar isto como sendo uma parte em que temos os iniciantes deste hobby, em que, maioritariamente, utilizam peixe e têm uma ou duas plantas para decoração. Neste caso, como existe uma pouca massa vegetal dentro do aquário, provavelmente, só as mudas parciais de água, a comida e a quantidade de peixe será suficiente para as manter saudáveis. Faltando, porém, a questão do ferro. Então, para isso, vocês têm duas soluções em que podem dosear ferro ou podem dosear o floreixe. O floreixe já é um composto de fertilizante. Além de ferro, também contém macros, mas em pequena escala, e microelementos. Algumas das deficiências que aparecem nos aquários de baixa manutenção, como folhas amarelas, buraco nas folhas, folhas que, eventualmente, começam a ficar muito pálidas e não se notam a questão dos veios. As folhas começam a ficar amareladas, mas depois, de meio para a frente, e depois têm tendência a cair. Digamos que vocês tanto têm... Porque vocês não são obrigados a saber totalmente quais são as carências, o que é que corresponde a cada uma. Então, para isso, aquilo que eu aconselho a fazer é utilizar, no caso do floreste, que é um fertilizante composto, mediante a quantidade de plantas que vocês têm no vosso aquário, vocês vão dosear mais ou menos. Aquilo que eu geralmente aconselho neste tipo de produto, vocês leiam aquilo que o fabricante recomenda, ele aqui, vamos supor, que recomenda 5 mililitros para cada 250 litros, ok? Em relação à questão do floreste. Se vocês, digamos, têm um aquário de 100 litros, têm 100 litros brutos ou 100 litros líquidos, ok? O que é que significa brutos ou líquidos? Brutos é a medida do vosso aquário, sem considerar a parte da terra ou da areia e dos inertes, ou então a questão dos líquidos tem a ver quer-se ou apenas a área que é disponível para a água. Se realmente vocês têm poucas plantas no aquário, o que eu aconselho é dosear um terço da dose que é recomendada pelo fabricante, considerando apenas o volume líquido, não o bruto. E vocês vão avaliando com o decorrer das semanas, se houver uma necessidade de aumentar ligeiramente a fertilização, vocês podem passar para a metade. Se vocês tiverem um aquário muito pequenino, porque temos nanos aquários, o que vocês podem fazer, e aquilo que eu posso sugerir em relação a isto, vocês arranjam um bocadinho de água de osmose, ou água destilada, e fazem uma mistura de 50-50, de maneira que vocês vão diluir a concentração do produto para ser mais fácil de dosear. Porque para um aquário pequenino, considerando que eles estão a dar 5 ml para cada 250, o ml será para 50 litros, em princípio será a quantidade certa para vocês poderem fertilizar um aquário pequeno. Mas se o aquário, digamos, referindo aquele ponto em que é para dosear metade, vocês podem simplesmente diluir, então, o produto em água destilada, e então é muito mais fácil o manuseamento no vosso aquário. Digamos que, mesmo nestes aquários pequenos, muitas das vezes o que acontece, e dependendo da intensidade da luz que vocês possam ter no vosso aquário, existe a possibilidade de adicionar ou não CO2. Se vocês mesmo mantenham um aquário de baixa manutenção e se adicionarem CO2, obviamente, ao adicionar CO2, vocês possivelmente têm sempre uma massa vegetal com maior quantidade no aquário. Aconselho-os também a utilização do Florix Advanced, porque o Florix Advanced contém potássio. Potássio é um elemento crássico no NPK. Reparem que nitrato de potássio, fosfato de monopotássio, têm potássio no nome, logo quando vocês estão a dosear nitrato e fosfato, também estão a dosear potássio. Obviamente que o Florix Advanced não tem apenas potássio na composição. Tem um bocadinho de fósforo, mas uma coisa mínima e tem também magnésio e cálcio. Magnésio e cálcio é muito importante no crescimento das plantas, porque o magnésio, além de combater uma deficiência quando as folhas estão verde-pálidas e não atingem a coloração certa, poderá ser sinais de magnésio. E o cálcio, por norma, as folhas ficam dobradas, ficam encraculadas. Digamos que é um bocado como na situação na nossa vida normal, nós precisamos de cálcio para reforçar os ossos, depois precisamos de potássio e magnésio, obviamente, ou seja, não bebam os fertilizantes, precisamos de potássio e magnésio para combater a fadiga, as dores de cabeça. A partir de uma certa idade, reparem aqui no velhote, a partir de uma certa idade, nós temos uma carência em ter que tomar alguns suplementos de cálcio e magnésio, desculpem, de potássio e magnésio, porque cálcio, por norma, a gente já consegue consumi-lo através de queijo, através de laticínios, mas digamos potássio e magnésio para combater essa fadiga. As plantas, obviamente, quando têm fonte de potássio e de magnésio, desculpem, de cálcio e de magnésio, terá uma estrutura da parte do cal mais grossa, fará com que não parta tão facilmente, e é um dos fatores a ter em conta quando a gente fertiliza o aquário. Digamos que estes dois compostos, o floristo e o floristo advance, funcionam muito bem entre si, tenham sempre cuidado, porque ao dosear o floristo advance, convém que vocês tenham mais massa vegetal no vosso aquário, e principalmente estejam a utilizar CO2. Ok? Porque se tiverem apenas um aquário de baixa manutenção, plantas como anúbias, bucephalandras, criptocorines, microsorums, equinodoros, essencialmente, o floristo será mais do que suficiente. E mesmo assim, se vocês notarem que no caso das criptocorines ou no caso das equinodoros, elas têm tendência a ficar com alguma carência, aquilo que eu vos aconselho é a utilização das pastilhas de fundo. Ok? As pastilhas de fundo da SICAM são ligeiramente grandes. Vocês, se quiserem, podem colocar isto com a mão. Só coloquem isto no substrato junto às raízes das plantas. Obviamente, sendo de baixa manutenção, estou a falar de criptocorines e estou a falar da equinodoros, porque elas precisam de nutrição nas raízes. Uma vez que as anúbias, uma vez que as anúbias, as microsorums, usam os fetos, no java, por aí fora, por norma, são sempre amarrados a troncos e pedras, de maneira que não apodreça o rizoma. Ok? Se acharem que estas pastilhas são muito grandes, o que vocês podem fazer é pegar no martelo, partir em pequenas quantidades e espalhar pelo vosso aquário. Principalmente na zona onde está plantada. Ok? Tenho uma certeza que estão a cobrir completamente as pastilhas com o substrato, areia ou aqua soil, que estão a proteger bem, de maneira que isto não fique em contacto com a água. Porque se ficar em contacto com a água, depois vocês vão ter problemas graves, porque existe um excesso de nutrientes na coluna de água e irá fazer com que haja um aparecimento de algas. Ok? Esqueci-me de referir que em relação à questão do fertilizante, isto não deve ser usado todos os dias. eu apenas fertilizo uma a duas vezes por semana. Se realmente vocês usarem um terço da dose, podem começar apenas com uma vez por semana, analisar como é que as plantas se comportam. Se estiver tudo bem, não necessitam de alterar a dose ou as quantidades por semana. Se eventualmente tiverem mais massa vegetal, mesmo que queiram utilizar metade da dose ou um terço da dose, podem dividir isto, digamos, o terço da dose, aplicam duas vezes por semana e o mesmo se passa com o Floresta Advance. Vocês é que têm que analisar como é que o vosso aquário se comporta. Se eventualmente houver uma necessidade de fertilizar mais do que uma vez, podem repartir mais ou menos aquilo que é fornecido pelo fabricante e dividem aquilo em duas vezes e aplicam em duas das dias diferentes da semana. Ou então, se diluírem o caso do produto, obviamente, aplica-se a mesma situação. Dividem por duas vezes por semana e depois avaliam a partir daí se é necessário fertilizar com mais quantidade, duas vezes por semana ou apenas uma vez por semana. Geralmente, estes sintomas de sobredosagem vão ser visíveis logo no vidro do aquário. O vidro irá ficar verde. Algumas plantas poderão apresentar um pequeno sintoma de BBAs que são algas escuras nas folhas. Mas sempre que vocês fizerem uma alteração à fertilização, considerem sempre que necessitam de 15 dias para verificar o que é que realmente está a acontecer ou o efeito que têm. Porque não é imediato. A gente não pode fertilizar hoje e amanhã já está tudo revigorado. Não. Demora o seu tempo até as plantas consumirem, mudarem. Muitas das vezes algumas folhas poderão até não recuperar. Vocês têm que cortar a folha e as novas sim será o índice de que está alguma coisa bem ou está mal. Porque as novas folhas geralmente é que transmitem a força tal e qual que o monstro nasceu. Irá crescer a partir daquele ponto. Irá assimilar muito mais nutrientes do que algo que já tem uma certa idade porque o metabolismo é completamente diferente. E também reparem que é necessário de vez em quando vir podendo as folhas velhas porque as folhas velhas também não vão regenerar. Ok? Agora falando em aquários de alta manutenção. Nos aquários de alta manutenção uma das coisas que uso bastante e que realmente aconselho a todos usar são as pastilhas de fundo. Se vocês têm um esboço daquilo que vocês querem fazer o número ou quantidade de plantas que vocês querem colocar no aquário já definiram a área onde vocês querem plantar aconselho arranjar dois ou três sacos da Flourish Taps a partir com um martelo deixar ficar isto em pequenos grãos até pode ficar em pó não tem um problema espalhem na zona do aquário onde vocês pretendem plantar obviamente sobre o vidro quando vocês estão a planear a montagem espalham sobre o vidro as cápsulas que são as pastilhas que estão partidas e depois vão cobrir com a terra aconselho sempre a utilização de substrato terra de argila porosa o tipo do aqua soil do que a areia obviamente a areia tem tendência a compactar criar bolsas de amónia e também não fornece nutrientes às raízes mesmo que vocês coloquem as cápsulas dependendo do tipo de aglometria da areia ela pode compactar de tal forma que a planta terá alguma dificuldade a expandir as raízes como a terra neste caso o aqua soil tem sempre essa vantagem de criar um suplemento nutricional para as vossas raízes não compacta tanto e permite que as raízes possam crescer de forma uniforme e saudáveis ok se entretanto não quiserem colocar porque se esqueceram de colocar sob o bido de fundo as pastilhas partidas vocês podem muito bem se calhar partir isto dois em três e espalhar por toda a área plantada não tenham problemas em se colocarem mais que aquilo que é recomendado pela marca isto não tem digamos eu por menos da minha parte nunca encontrei um problema por usar três ou quatro sacos destes num aquário por exemplo com 90 cm deixa eu ver se eles aqui dizem 10 taves para cada 2300 cm² mas não diz basicamente quantos é que deve meter em cada aquário recomendam entre 10 a 15 cm digamos se eu partir as rotaves e espalhar e meter em cada espaço 5 cm se calhar vai acabar por dar quase o mesmo mas eu gosto de saturar bem o substrato porque o que eu estou a usar num momento agora em rotaves irei poupar na fertilização líquida mais tarde e também não tenho necessidade de estar a fertilizar com todos os elementos já vos passo a explicar isto porque este é um dos fatores que fez mudar a minha fertilização líquida eu no passado testei o faça você mesmo do to yourself é preciso ter algum cuidado referente ao do to yourself porque alguns produtos dependendo da qualidade dos materiais que vocês possam arranjar podem vir de situações um bocadinho duvidosas porque na agricultura também se utilizam os mesmos pós para adubar os campos e então vocês podem receber potássio e potássio tem fosfato e então vocês estão a fazer as vossas receitas estão a fertilizar no entanto não têm teste que é para medir não sabem se estão a fertilizar a mais estão a fertilizar a menos não entendem porque é que as possas plantas não ganham coloração começam a ter algas inexplicávelmente e não conseguem perceber porquê por isso é preciso ter muito muito cuidado quando vocês fazem os vossos fertilizantes obviamente existem muitas marcas e cabos a vocês adaptarem o sistema de fertilização para o vosso aquário mas podem usar mais ou menos aquilo que eu vos estou a explicar agora e adaptar em função das vossas necessidades por exemplo neste aquário que está aqui atrás de mim que é o aquário que eu utilizei o ano passado para concurso este aquário tem 16 meses desde que foi montado e eu fertilizo exatamente da mesma forma como no primeiro dia ok o facto de ter carregado o substrato com tantas pestilhas de fundo o substrato está tão nutritivo que eu não necessito de fazer uma fertilização líquida tão elevada uma das coisas que eu não prescindo neste aquário e que faz parte da minha fertilização semanal três vezes por semana é o potássio porque maior parte das plantas já tem digamos alimentação sobre as raízes e então eu vou providenciar uma fertilização para a parte das folhas e utilizo o potássio como o elemento crasso na fertilização não existe nenhum estudo que se sobreduzearmos potássio possa causar qualquer problema e eu utilizo uma relação de 20 ppm por semana digamos para 240 litros e realmente um aquário densamente plantado eu utilizo 15 ml deste produto potássio três vezes por semana e depois temos os dois suplementos temos o caso do nitrogênio e do fósforo que são outros dois macro elementos para fazer crescer as plantas ok no caso do nitrogênio e do fósforo uma vez que eu pretendo manter as minhas plantas com um crescimento mais lento isto porque reparem no seguinte se nós fertilizarmos com grande quantidade as plantas irão ter sempre alimento biodisponível na coluna de água e irão crescer de uma forma muito rápida mas a mim não me interessa que elas cresçam muito rápido eu quero que elas cresçam de forma espaçada eu quero que elas ao crescerem se mantenham também debaixo da luz intensa para que alterem a coloração deem algum volume ao aquário porque fazem um crescimento mais horizontal e então eu doseio apenas por semana nitrogênio e fósforo ok se eu desejar apenas uma vez por semana estes dois elementos o que irá acontecer eu quando os coloco na água a proporção anda mais ou menos de 5 desculpem de 10 ppm de nitrogênio para 1 de fosfato embora não é isso que eu deseio isso é o que está estipulado no estimate index que é para cada 10 de nitrato devemos ter 1 de fosfato muito sinceramente eu não quero saber se estou a dosear as proporções corretas porque aquilo que eu quero providenciar às minhas plantas é apenas uma pequena quantidade para que elas possam crescer aquilo que elas assimilar no dia vão assimilar se não assimilar naquele dia vão assimilar no seguinte e acabou os elementos irão zerar irão acabar não havendo então espaço para que as algas se possam promover e desta forma as plantas vão crescer vão dar aquele pequeno saltinho durante o crescimento e depois vão se manter durante a luz intensa do fotoperíodo ok se dosearmos o que é recomendado pelo nitrogênio pela cicama em relação ao nitrogênio nós estamos a adicionar uma ordem de 5 ppm de acordo com aquilo que é recomendado pelo fabricante para o volume do vosso aquário 5 ppm e para mim chega-me perfeitamente eu não não pretendo subir isto para 10 15 reparem eu não reproduzo plantas eu gosto de aquascaping e gosto que as minhas plantas cresçam mais espaçadas o fósforo aquilo que é recomendado por eles vai subir em 0 a 25 digamos que a proporção está um bocadinho mais abaixo se vocês quiserem seguir à risca aquilo que está no estimate index obviamente deste terão que dosear o dobro do fósforo terão que dosear o dobro para atingirem a proporção de 5 para 0.5 mas digamos que isso pode funcionar na teoria a parte do estimate index em colocar todos os elementos reparem eu já não faço testes à minha água para mais de 5 anos e obviamente com o senhor vai aprendendo a ler sobre as plantas o estado delas o que é que elas necessitam o que é que não necessitam se eu eventualmente quiser fazer crescer as plantas um bocadinho mais rápido posso dosear nitrogênio e fósforo a cada semana que é coisa que até nem faço porque quer as minhas plantas se mantenham e cresçam devagar então eu fertilizo apenas nitrogênio e fósforo uma vez por semana desculpem uma vez a cada duas semanas este é o correto nitrogênio e fósforo é uma vez a cada duas semanas porque na semana seguinte a eu fertilizar com os macroelementos eu estou a fertilizar com ferro ok por exemplo esta semana fertilizei com fósforo e nitrogênio na semana seguinte vou fertilizar com ferro e também com potássio potássio está sempre incluído na fertilização semanal fertilizo 3 vezes por semana ok na semana uso ou completa a gama de elementos individuais que é o nitrogênio o fósforo e também o potássio na semana seguinte estou a utilizar o potássio na mesma as 3 vezes por semana e uma vez por semana eu utilizo ferro há existe muitos relatos e muitas pessoas que falam que para ter plantas vermelhas é preciso dozear ferro todos os dias ou 3 vezes por semana não reparem o ferro é responsável pela pigmentação da clorofila a clorofila é verde e não é vermelha ok por isso a clorofila sendo verde a pigmentação pode diminuir ou aumentar quando vocês doseiam ferro o que vai fazer é subir os índices dessa clorofila para índices de um verde forte e isso vai fazer obviamente que a tonalidade dos verdes ao ser forte eventualmente se vocês tiverem laranjas e vermelhos também serão fortes por isso quando se fala que o ferro é responsável pelos vermelhos das plantas não é totalmente errado mas também não está totalmente certo porque o ferro só por si só não vai causar isso o ferro irá sim aumentar a pigmentação verde da clorofila e a clorofila sendo ela verde haverá sim uma transformação do verde para vermelho para uma questão da planta se defender da intensidade luminosa ok se vocês por exemplo forem à praia na altura do pico do sol se não usarem qualquer protetor solar vocês ficam vermelhos não é a vossa pele não aguenta a pele de certa parte fica inflamada fica vermelha vocês apanham um escaldão e esse escaldão obviamente digamos que é uma forma da pele se defender aquilo que esteve sujeita as plantas quanto mais tempo vocês tiverem sobre a luz intensa mais forte será a intensidade de vermelho a planta irá alterar a sua pigmentação para se defender da luz neste caso do aquário não da luz solar mas da luz do vosso aquário isso não significa que a planta irá queimar não a planta muda a pigmentação de verde para vermelho ou então um montão laranja amarelado para vermelho porque mesmo algumas plantas que são verdes quando estão a atingir o pico da luz ou o meio da coluna de água dependendo da intensidade da vossa iluminação ela irá mudar ou pelo menos a tonalidade nas folhas passará a um vermelho já vi muitas plantas que nunca julguei ser possível são plantas de tapete como o caso da glossostigma inclusive de cor vermelhada mas isso acho que é um risco muito grande porque para atingir essa cor tão vermelha ou uma cor que geralmente não é normal porque os vermelhos em algumas plantas quando são muito intensos também não significa que seja saudável significa que a planta está num total sofrimento e o aquário pode estar muito próximo de colapsar e se vocês não providenciarem algum nitrogênio e fósforo e potássio às vossas plantas mas principalmente nitrogênio o que irá acontecer é que a planta ao colapsar por muito que vocês depois fertilizem nunca mais irão recuperar a planta porque acaba por ser um esforço tão grande da parte dela que ela acaba por digamos rebentar não consegue propagar mais por isso tenham muito cuidado eu sei que é muito bonito puxar por toda essa identificação de vermelhos colorações mas é necessário entender e analisar pelas outras plantas se realmente o aquário não está completamente em sofrimento e isso vocês conseguem notar muito facilmente nas anúbias porque a maior parte das anúbias que estão um bocadinho mais expostas à luz do aquário quando elas começam a perder a coloração e a ficar mais amareladas não é falta de ferro é falta de nitrogênio e isso é sinais que as vossas outras plantas estão muito vermelhas mas vocês estão a sacrificar toda a restante flora porque não estão a adicionar a fertilização correta ok por fim o que nos falta aqui são os elementos de traço eu por norma não fertilizo no meu aquário se eventualmente estiver a fazer mudas de água semanais porquê? eu vou fazer as mudas de água semanais a minha água da rede a água da rede eu não uso a água da osmose a minha água da rede já traz micros e macro elementos obviamente não traz ferro mas traz micro e macro elementos que já permitem digamos adicionar os elementos de traço diretamente na água e não tenho que me preocupar no entanto muitas das vezes e quando o meu aquário está estável eu não faço mudas de água semanais eu faço mudas de água uma vez por mês de 50% e então nesse intervalo e para que eu possa adicionar alguns elementos de traço ao aquário que são os oleo-alimentos aquilo que eu faço é dosear na mesma semana em que estou a utilizar por exemplo o nitrogênio e posso muito bem adusear a dose que é recomendada pelo fabricante e meto um bocadinho de elementos de traço porque os elementos de traço vão ajudar a enraizar as vossas plantas mesmo o tapete quando necessita de propagar sobre o fundo do aquário os elementos de traço são muito importantes não me abusem porque os elementos de traço geralmente quando se abusa na dosagem pura experiência os resultados criam algas e às vezes podem ser um bocadinho diversificadas tanto pode aparecer o stagorno como pode aparecer algumas diatomáceas tenham algum cuidado não abusem muito nos elementos de traço dosem-se simplesmente aquilo que é recomendado pela marca e acho que é mais suficiente como é óbvio ok? eu acho que basicamente expliquei a minha rotina de fertilização por norma no meu aquário de alta manutenção mantenho mais ou menos uma relação de 5 ppm para baixo de nitrogênio ao fim de digamos um dois dias já não há nitrogênio no aquário mas as plantas irão estagnar fosfo 0 a 25 ppm porque também não quero grandes concentrações porque é um aquário também maturado e ao dar de comer ou o facto de ter a fauna já irá existir fosfato e também nitrato disponível no aquário então para nós um ecossistema ecoeficiente algo que eu não prescindo é o potássio o potássio tem que ser doseado 3 vezes por semana e se eventualmente eu estiver de viagem e não quiser cansar a minha esposa com o sistema de fertilização aquilo que eu posso pedir é que fertilize numa segunda-feira por exemplo com o Flourish a terça vai dar com o Flourish Advanced e depois quinta-feira doseia com potássio e vocês perguntam então em que quantidades como é um aquário densamente plantado eu sigo as instruções do fabricante como eu utilizo sempre uma fertilização muito baixa porque eu quero só dar um pouco de alimento às folhas das plantas porque o restante elas vão buscar às pastilhas de fundo ok espero que vocês tenham percebido um pouco de como eu faço a fertilização nos meus aquários sejam eles de baixa manutenção ou de alta manutenção não é um bicho de sete cabeças obviamente é uma rotina se vocês tiverem essas rotinas estabelecidas na manutenção do vosso aquário eu tenho a certeza que vocês terão bastante sucesso mudas de água devem fazer uma vez por semana entre 30 a 50% certifiquem-se sempre são conhecedores da água que vocês adicionam no vosso aquário se a água não vos demonstrar que tem a qualidade então aí vocês terão que despender ou passar para um sistema de água de osmose e para isso vocês têm que remineralizar a água têm que adicionar um buffer de GH pelo menos para prevenciar algum cálcio magnésio às vossas plantas porque caso contrário se vocês não fizerem o que irá acontecer as plantas não terão esses sais para revigorar digamos a estrutura a não ser por exemplo se usarem água de osmose para manter mais ou menos as durezas vocês podem usar por exemplo o florista de vance uma vez que tem cálcio magnésio irá combater essa deficiência ok tenham atenção às durezas da água as durezas não podem exceder um certo valor até 15 graus tudo bem acima de 15 graus vai-vos criar um montão de problemas tenham atenção se vocês fizerem as vossas fertilizações caseiras com produtos daqui ao B e C que vocês encontram no ebay muito cuidado com aquilo que vocês estão a diluir porque tudo bem que isto é para alimentar a flora no entanto vocês têm fauna no vosso aquário pode ser extremamente prejudicial e realmente muitos dos casos que eu conheço de pessoas que desistiram no hobby foi porque andaram a inventar demasiado para poder poupar uns testões acabaram por gastar fortunas porque depois tiveram que desmontar o aquário as coisas não funcionaram em condições mataram os peixes por isso muito muito cuidado acima de tudo faça uma macroferia segura eu sei que parece muito estar a falar sobre a questão do marco de produtos mas reparem que os produtos são certificados por exemplo a parte da SIC é uma marca que eu gosto apesar de não ser extremamente concentrada mas é um produto que é muito fácil de usar muita gente reclama mas é um produto muito diluído ou um produto diluído quer dizer é diluído no ponto em que se vocês tiverem que fertilizar um aquário de 10 mil litros também não vão utilizar a linha da floresta vão utilizar a linha da aquavitro e então se calhar vai dar ela por ela e já não é assim tanto eu estou a falar da linha floresta porque o meu aquário tem 240 litros o outro na cozinha tem 100 litros para ter uma ideia eu usei aqui 15 mililitros e ali na cozinha mas há menos entre os 3 a 5 mililitros porque não é um aquário de lançamento plantado quanto este ok? espero que vocês tenham gostado deste vídeo obviamente agora vem aquela pequena questão eu fiz este vídeo em português porque vocês me pediram bastante obviamente eu quero ver se realmente este vídeo irá ter a reação e semelhante aos restantes por isso comentem partilhem este vídeo com os vossos amigos se gostaram do conteúdo carreguem no gosto ou não gosto eu quero ver algum tipo de reação em relação ao vídeo para perceber se devo criar ou não mais conteúdo em português isto acima de tudo e que a mensagem tenha sido bem passada que vocês tenham entendido um regime de fertilização vocês depois vão ter que adequar isto às vossas funções e portanto agora depende de vocês mediante as condições e mediante também o que o vídeo pode produzir em termos de visualizações e eu irei analisar esse 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 facto com os restantes para perceber se realmente me justifica também porque reparem fazer um vídeo deste género tudo bem que eu faço pelo facto de informar as pessoas mas perde-se tempo a fazer um vídeo falar passar os conhecimentos digamos que se não houver as visualizações necessárias e se este vídeo realmente não tiver grande interesse ou mostrar grande interesse obviamente que não voltaria a fazer vídeos em português continuarei a fazer vídeos em inglês provavelmente faria este vídeo com uma explicação muito mais abrangente sobre cada um dos produtos uma vez que já tinha feito um anterior e toda a gente ou maioritariamente das pessoas ficariam agradadas por isso mostrem-me lá esse carinho se realmente este vídeo vos foi útil se eventualmente vocês não gostam da marca também não têm que gostar vocês têm que perceber o conceito de como é que funciona a questão da fertilização e depois vocês ajustam em relação à marca que lhe dá mais garantia a marca que vocês mais gostam e essencialmente o que é mais importante é que vocês tenham sucesso ok? Fiquem bem bem de saúde até uma próxima um grande abraço Tchau Tchau